Olá pessoal, meu nome é Marcos Antônio Coelho, sou advogado especializado em Direito Previdenciário, represento a FNP e o Sindicato LP. Nos últimos anos travamos uma verdadeira batalha jurídica a fim de assegurar os direitos dos participantes do ano. No entanto, isso é suficiente. Nós precisamos que você, participante, tenha uma representatividade forte dentro da entidade e você terá essa oportunidade. Agora, em junho, será realizada a eleição e eu dou meu apoio incondicional para a Chapa 52, para o Conselho Deliberativo, através do Marcos André e Aderson Costa, e para o Conselho Fiscal, através da Chapa 41, através do Vinícius Camargo e Rafael Prado. Então é essa informação que eu gostaria de passar para vocês. Votem e se façam representar junto da entidade. Forte abraço ao povo.